O tempo concedido, fecha a prova com 4 pontos. O tempo com 3 pontos. O tempo com 3 pontos. Não ficou ruim. Eu peguei e coloquei galore. O Cricolant, eu não passei muito bem. Não errei o Cricolant, sabe? Mas ele ficou com os 3 pontos. Então eu fiz um limite, achei que eu entrei mal. Ele ficou com o aqui, ficou com o aqui. Mas mal e mal. Vamos fazer uma balançadinha toda. Mas não entrei só. Aqui eu comecei a ver um caixa de volta. Eu estava bem. Aqui eu tirei um lance. Não sei. Não sei. O lance é mesmo que eu passei. Aqui era cerca de 5 pontos. O buraco tem que segurar. O buraco tem que segurar. Aí é aqui que é caldo. Eu vim galopando em galopão. E meio que me arrependi. Eu tenho um lance amado. Eu tenho um lance. Eu tenho um lance. Só que aí eu fui demais, eu acho. Quase que eu passei. Não. Parece que eu não entendi o lance. Não entendi o lance. Não entendi o lance. Só que aí eu fui demais, eu acho. Quase que eu passei. eu fui demais. Eu fui demais. Eu fui demais, tá? Eu fui demais. Obrigado.